Deixa só eu te agarrar Vem comigo até o alto mar Vem só já, vem já dançar Fica aqui até o sol Ai uê, ai uê, ai uê, ai uê Ai uê, ai uê Ai uê, ai uê, ai uê Deixa o céu nos abraçar És minha terra e eu serei teu mar Vem só já, vem já dançar Fica aqui até o sol Ai uê, ai uê, ai uê, ai uê Ai uê, ai uê, ai uê Ai uê, ai uê, ai uê Seré teu mar, teu céu Seré teu mar, teu céu Seré tu ai Ai ué, ai ué, ai ué